Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito pedido por vocês durante todo o meu trajeto aqui no YouTube. Vocês sempre veem os meus vlogs, a minha relação com o Lucas, né, eu filmo ele de vez em quando e vocês têm curiosidade em saber como é o nosso relacionamento, o que ele se tornou depois que a gente foi, né, pai e mãe. Então eu vim aqui hoje em parceria com mais três youtubers que vocês adoram, então eu, a Thalita Campedelli, a Juliana Palme e a Samanta Miranda inauguramos mais uma temporada de vídeos em parcerias aqui, então eu vou deixar os links das meninas aqui embaixo pra vocês conferirem no canal delas, saber um pouquinho da experiência delas também como mãe e como mulher, né, lá no canal delas, vejam o que elas têm a dizer sobre o assunto. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco da minha experiência como casada, né, e como mãe e o que a nossa vida se tornou depois que nos tornamos pais, né. Muita coisa mudou e acho que a primeira pergunta que eu mais recebi, depois que eu postei uma foto lá no Instagram pedindo pra vocês comentarem sobre o assunto, foi em relação a mudanças. O que que a gente sentiu de mudança? Eu já casei grávida, então eu estava grávida há seis meses quando a gente foi morar junto e enquanto o bebê estava na barriga, a gente não sentiu tanta diferença, sabe? A gente não sentiu assim... A gente sentiu a nossa vida mudar, claro, a gente agora estava morando numa casa onde as contas e toda a responsabilidade da casa era por nossa conta e não mais por conta dos nossos pais, né, a gente não tinha mais pra onde levar roupa pra lavar, nem comida, nem nada, então tudo estava sob a nossa supervisão e a nossa responsabilidade. Então isso fez a gente meio que amadurecer muito rápido, né. E a gente era muito novo quando a gente teve filho e foi morar junto, né, eu tinha 21 anos, o Lucas tinha 20, e a gente sentiu muito, assim, esse impacto. Mas antes do bebê nascer a gente sentia que era só nós dois, então a gente curtia um ao outro, nosso casamento e tudo mais. Quando o Bernardo chegou, a gente sentiu aquele impacto, assim, tem alguém aqui nessa casa, além de nós dois, né, tem mais uma pessoa aqui e que precisa da nossa atenção exclusiva, principalmente a minha atenção. Então, no começo, assim, a gente acordava de madrugada junto, a gente revezava, depois o Lucas voltou a trabalhar, então não dava mais pra ele me ajudar tanto de madrugada, eu deixava ele dormir, ou então às vezes ele só acordava, botava o Bernardo na cama comigo e voltava a dormir. Então foi um período, assim, de adaptação, né, no começo foi um período bem adaptativo, assim. Então a gente sentiu, foram várias mudanças que aconteceram, a gente já não tinha mais tempo pra ficar junto, assim, namorar, ir no cinema, passar um tempo junto, até o Bernardo completar uns 3, 4 meses. Depois desse período, que ele já não mamava mais no peito, ele tava, né, por causa da alergia ao leite, ele já saiu do peito e tudo mais, mas a minha mãe ou a minha sogra ficavam com ele pra gente sair, então foi muito mais tranquilo com um filho só, sabe? A gente saía, a gente curtia, a gente fazia um monte de coisa, então meio que não atrapalhou muito a nossa rotina. Uma coisa que eu e o Lucas, a gente sempre estabeleceu lá em casa, era que a gente precisava de um tempo sozinhos, pelo menos algumas horas por dia ou à noite, quando ele chegava do trabalho. Então, no começo o Bernardo dormia comigo até uns 4 meses. Depois eu coloquei o bercinho dele no meu quarto, fui estendendo esse tempo e o Lucas começou a se incomodar. Tipo, é, ele precisa dormir no quarto dele, ele tem o quarto dele, a gente fez um quarto só pra ele e tudo mais. E aí com o tempo a gente foi, né, adaptando. Eu fui me desapegando um pouco do Bernardo, assim, no sentido de, ai, dormi aqui do meu lado e tudo. E aí com 8 meses ele foi pro quarto dele. O Bernardo sempre foi um bebê muito tranquilo, ele dormia a noite toda, então foi bem mais fácil a adaptação. Ele sempre tentava ter esse tempinho à noite sozinho. Então ele chegava, eu esperava ele pra jantar, eu botava o Bernardo pra dormir, a gente ia assistir um filme, uma novela, qualquer coisa. E acabava ficando junto algumas horas do dia pra contar sobre o nosso dia, sabe? Porque aí quando a gente é mãe, nos primeiros meses a gente passa tanto tempo só com criança que a gente fica sentindo falta de ter um adulto pra conversar com a gente sobre qualquer assunto, né? E eu sentia muita falta. Bom, eis que veio a segunda gravidez. Na segunda gravidez as coisas complicaram e muito. Segundo tópico de perguntas que vocês me deixaram sobre crise no casamento, se a gente já teve alguma crise. Eu acho que a gravidez do Rodrigo foi a nossa maior crise, foi o nosso período de maior crise. Porque foi uma gravidez inesperada, né? Logo, não foi uma gravidez planejada. A gente tava com muito medo, a gente não sabia como que a gente ia lidar nem financeiramente e muito menos psicologicamente com dois bebês. O Bernardo tinha um ano e dois meses quando eu engravidei do Rodrigo, então foi muito complicado. A gente teve a nossa primeira crise, sim. O Lucas, ele não aceitava a gravidez, ele não queria. E em momento algum ele me pediu pra abortar qualquer coisa do tipo. Mas ele não estava presente, sabe? Foi um período muito difícil, assim. Chorei muito. A gente teve inúmeras brigas. Eu não consigo nem contar pra vocês quantas brigas foram desde quando a gente descobriu a gravidez até o sétimo mês. Foi muito difícil. Se vocês olharem os meus diários de gravidez antigos, vocês vão ver que eu tava super pra baixo, super triste. Querendo ou não, o YouTube foi um acalento pra mim. Eu passava muito tempo sozinha. No final de semana ele saía, ia jogar bola com os amigos e me deixava. Foi bem difícil, assim. E hoje ele fala que se arrepende. Foi um período difícil pra ele. Ele era um menino de 22 anos sendo pai pela segunda vez, sabe? Era uma super responsabilidade. Então a gente sentiu esse baque, sabe? Foi muito difícil. E com a segunda gravidez, logo que o Rodrigo nasceu, aí o nosso tempo juntos ficou muito limitado. Então teve mais algumas perguntas também nessa foto que vocês me perguntaram O que que eu achei que foi mais difícil nesse período, né? Depois que a gente teve os meninos. Foi o tempo pra nós mesmos, assim. A gente não tinha mais esse período nem dentro de casa, porque as crianças tinham horários alternados. Então o Rodrigo tinha um horário, madrugada toda mamando no peito. O Bernardo tinha um outro horário, que era o horário da escola durante o dia e tal. Então eu tava sempre muito cansada, tava sempre muito exausta. Ele também trabalhava o dia inteiro, a noite tinha que me ajudar, né? Com o Rodrigo chorando. Foi um período, assim, muito difícil. Pelo menos a gente já tava bem, assim. Já tava se relacionando bem, então não teve briga, nada. Mas foi um período de muito cansaço. Toda vez que a gente colocava as crianças pra dormir, que a gente sentava no sofá por 5 minutos pra conversar, um dormir debruçado em cima do outro, assim. Foi bem punk, a gente se sentiu muito cansado. E teve uma pergunta que foi muito interessante sobre o que que eu achei que foi essencial pra isso melhorar. Contar com a ajuda das avós, com certeza. Eu sempre fui uma mãe meio que desapegada, assim, sabe? Vou explicar pra vocês. Eu sempre deixei os avós participarem muito da vida das crianças, sabe? Então, passar um tempo com eles. Sempre deixei eles pequenininhos na casa deles pra ir, sei lá, no cinema, num restaurante, sei lá, na casa de uma amiga e voltar junto com o Lucas. Então a gente tentou estabelecer esse período pra nós, mesmo depois da segunda gravidez, sabe? Claro que foi um pouco mais difícil. É diferente você deixar um filho e deixar dois filhos e talvez três, quatro, sei lá. A Tachi vai saber dizer melhor do que eu sobre isso. Mas a gente conta com a ajuda de outras pessoas pra ter um tempo pra nós, com certeza. Porque eu acho que se fôssemos só nós aqui, se a gente não tivesse os avós por perto, seria muito mais difícil. A gente ia ter que ficar com atenção exclusiva pra eles o tempo todo ou ter alguém pra cuidar deles. Tipo, uma babá, alguém, né? Uma das coisas que a gente sente mais falta, mas isso é até hoje, né? É na questão de ter mais tempo um pro outro, sabe? Quando a gente namorava, a gente era muito parceiro, sabe? Aquele cabalzinho apaixonadinho, que ficava junto, grudado o tempo todo. E depois que a gente teve filhos, as coisas mudaram bastante, né? Então, às vezes você tá junto ali na sala, eles estão dormindo, de repente um acorda e você sabe, opa, peraí que tem gente aqui. É muito complicado isso. Principalmente quando você faz cama compartilhada. Eu fiz um tempo de cama compartilhada com o Bernardo. Foi péssimo porque a gente não tinha definitivamente tempo pra nós. E assim, era muito difícil, era muito complicado. O Lucas sentia muito, eu acho que o homem sente mais, né? Do que a gente. Ele tem uma ligação menor do que a gente tem com as crianças, de querer ficar grudado e tal. Então, foi um período assim, difícil e é difícil até hoje. Agora com os meninos maiores, claro que tudo facilitou muito mais. Quando a gente tem oportunidade de viajar, a gente viaja. Quando a gente tem oportunidade de fazer alguma coisa, a gente faz junto. Mas não é sempre. Tem dias que uma avó não pode ou a outra não pode. A gente também não quer ficar pedindo sempre pra não abusar, sabe? Pra não parecer, poxa, tá abusando, não tem obrigação de cuidar, a gente sabe disso. Então, é complicado. Muitas vezes a gente sente falta. Às vezes a gente tá junto em algum lugar que a gente vai passar a noite, vai fazer uma viagem e tal. A gente fala, poxa, que saudade de quando era só eu e você, né? Não que a gente se arrependa de ter construído uma família junto. Muito pelo contrário. Mas a gente sente muita falta de sermos só eu e ele, sabe? Sem horário pra chegar, sem se preocupar se vai ter almoço saudável ou se não vai. A gente come um lanche. Quando a gente namorava era assim e depois as crianças não, sabe? Então eu nunca tive um casamento tipo, ah, vou curtir meu casamento e meu marido até ter filhos. Não, eu já casei grávida. Então eu fui meio que atropelando as coisas, sabe? Muita gente me perguntou da parte sexual nossa, assim. Se a gente tem tempo e tudo mais. Tem um vídeo que vai entrar nessa semana ainda aqui no canal falando sobre essa parte de auto-time, sexualidade. Mas, assim, gente, o cansaço consome e muito. Então já teve vezes da gente desistir de namorar, de fazer qualquer coisa e preferir dormir. Porque era a prioridade no momento, sabe? Ou a gente namora ou a gente dorme, mas já é 11 horas. O que você quer fazer? Vamos dormir, sabe? Tipo assim. E é muito complicado porque você tá numa situação ali com duas crianças pequenas. No caso dos meninos tem uma diferença mínima de idade. E você tá tão exausto, você tá tão cansado que a última coisa que você pensa é isso, sabe? E não que você não sinta vontade, não que você não sinta saudade da pessoa. Mas o cansaço às vezes fala mais alto e a gente sabe que não é tão fácil assim. Agora com os meninos maiores tá bem mais fácil. Mas já foi bem pior. Uma parte importante de falar sobre relacionamento, filhos e tal, é a gente falar sobre a importância da presença do pai na família. Eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, eu falo isso abertamente porque é o que eu realmente penso. Eu não acho que pai é alguém que ajuda a mãe. Na minha opinião eles não fazem mais que a obrigação deles de ajudar a cuidar, fazer todas as coisas com o bebê, relacionadas ao bebê e a casa, sabe? E eu confesso que assim, o Lucas é um excelente pai. Ele faz tudo com os meninos, ele dá banho, ele dá comida, ele põe pra dormir, ele leva pra brincar, ele olha pra mim quando eu preciso trabalhar, quando eu preciso sair, numa boa. Agora, serviços domésticos, coisas de casa, a gente não tem empregado. Então tudo aqui somos nós que fazemos, no caso nós, eu, né? Eu faço tudo aqui, então eu lavo, passo, cozinho e tudo. E o Lucas não é uma pessoa super ativa que fala, uhuu, vou ajudar. Não, sabe? Ele fica esperando eu avisar ele, Lucas, você pode fazer tal coisa? Você pode lavar louça pra mim? Você pode arrumar a cama? Você pode não sei o que? Você pode descer o lixo? Então assim, isso é uma coisa que, respondendo a pergunta, o que mais me irrita no Lucas é isso. Essa procrastinação dele, tipo, tudo ele pode fazer amanhã, sabe? E, além disso, dele ser uma pessoa que demora pra me ajudar com as coisas de casa, e muitas vezes eu tenho que pedir pra ele perceber que tem que fazer as contas aqui de casa. Dividir a parte financeira é assim, um terror, sabe? Eu acho que pra qualquer relacionamento. Porque quando envolve dinheiro, e às vezes o dinheiro quando ele falta, pronto, sabe? Então assim, a gente teve uma grande crise no nosso casamento, que foi a gravidez do Rodrigo, que foi o medo, né? Financeiro, psicológico e tudo. Mas teve uma segunda crise, que foram divididas em vários episódios, que envolvia dinheiro, assim. Então, quando ele perdeu o emprego pela primeira vez, foi super difícil. Depois quando ele perdeu pela segunda vez, foi muito difícil. E quando eu comecei a trabalhar, ele não queria que eu começasse a trabalhar. Então foi um outro estresse, porque ele achava que eu tinha que ficar em casa com as crianças. E eu sou muito independente, eu queria trabalhar, cuidar da minha vida, né? Ajudar em casa. Então assim, são coisas que no relacionamento contam pontos, sabe? São difíceis e você demora pra ajustar isso. A minha mãe sempre me fala que a gente casou muito jovem. Então você demora um tempo pra ajustar isso, sabe? Você demora um tempo pra entender que você precisa de maturidade pra administrar uma casa e uma família. Não é simples assim como as pessoas imaginam, sabe? Eu acho que dinheiro desestabiliza, sabe? A falta dele, né? Desestabiliza qualquer casal. Então essa é a parte mais complicada, na minha opinião. E por último, a parte da educação dos meninos. Que muita gente me perguntou o que eu acho. Como é que a gente divide essa parte educacional? Quem educa, né? É o pai? É a mãe? São os dois? Aqui em casa, como eu já comentei em alguns vídeos, a gente tem um esquema de educação muito parecido. Então a gente se comunica bem em relação à educação. Mas o Lucas, ele é muito molão, assim. Ele é assim, ele é muito paciente até um certo ponto, sabe? E aí quando ele vê que ele não tá conseguindo controlar aquela situação, que ele tá completamente fora, sabe? De órbita, aí ele me chama. Amor, você pode vir aqui? Eu já vi ele brigar com os meninos, assim, chamar atenção e falar assim Olha, se você não parar, eu vou chamar sua mãe Tipo, hã? Ele só tem mãe, né? Não é possível. Então o Lucas é muito mole nessa parte, sabe? Então ele tem dificuldade pra disciplinar, ele demora de perceber o que ele tem que fazer, sabe? Então é complicado. Mas uma coisa que a gente não faz é tirar a autoridade um do outro Porque eu acho que isso é essencial, assim, né? Então se ele tá, às vezes, chamando a atenção dos meninos por alguma coisa que eu não concordo Eu fico quieta, fico só ouvindo Depois eu chego pra ele e falo Olha, amor, eu não achei que foi legal que você fez isso e isso porque eu não precisava de tudo isso A mesma coisa ele fala pra mim Se eu vou chamar a atenção dos meninos de uma forma mais enérgica, assim Ele me chama e fala Amor, não precisava ter deixado de castigo Não precisava ter brigado Não precisava ter tirado o brinquedo Sabe assim? Mas a gente nunca fala um na frente do outro Já aconteceu sim E a gente já brigou por causa disso? Sim Não vou mentir, não Já aconteceu algumas vezes De ele brigar e eu na hora Para na nadania E depois, ó, tá vendo? Agora ele não vai mais me respeitar Porque você se intrometeu Tipo, sabe? Coisas desse tipo Mas nada que uma boa conversa não ajuste as coisas, né? Não coloque as coisas no lugar Acho que era só isso que faltava mesmo Mas de resto, gente, a gente se dá bem A gente se ama muito E todo relacionamento é difícil Nenhum relacionamento é rosas e flores e campos floridos Vocês virem isso por aí no YouTube ou em qualquer lugar Não achem que vocês estão indo no caminho errado Que o relacionamento de vocês é horroroso Na rede social tudo é lindo Mas o que conta é o dia a dia Muita gente pergunta se a gente é casado Eu e o Lu Nós somos casados só no papel A gente não fez cerimônia, não fez nada A gente tem um documento que comprova que a gente é casado Mas só E a gente tem vontade de casar sim Mais para frente Mas não é uma prioridade Porque para nós o casamento é isso, sabe? É isso aqui É o dia a dia Sabe? São as contas chegando lá embaixo no correio São os meninos precisando de ajuda, de cuidados É parceria É um ajudando o outro É uma mão lavando a outra Isso é casamento, sabe? É você amar É você respeitar É você confiar É você estar ali do lado Mesmo nos momentos ruins Uma coisa que eu sempre falo É fácil você amar alguém nos momentos bons O difícil é amar quando não está tudo bem Né? Então crise vai ter sim Você vai brigar E quanto mais jovem você for Mais difícil vai ser Querendo ou não Você tem que aprender a andar com as próprias pernas Depois que você sai da casa dos seus pais E quando você faz isso com mais alguém Que às vezes tem opiniões diversas das suas Nem sempre vocês vão concordar em tudo Então a gente precisa ter paciência E acreditar que as coisas vão melhorar, sabe? É só trabalhar para isso Casamento é uma coisa que você tem que regar todos os dias, sabe? Igual uma plantinha É bem clichêzão de falar isso Mas é verdade Você tem que alimentar isso todos os dias As dificuldades vão existir sempre E elas nunca vão sair dali O que vai mudar é o jeito que vocês vão encarar isso Né? Mas é isso, gente Essa é a minha experiência A minha opinião Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Contem aqui para mim Como é o relacionamento de vocês Quais são as maiores dificuldades que vocês sentem Depois dos filhos O que mudou O que ficou difícil Como vocês encaram isso Lembrando que os links das meninas estão todos aqui embaixo Para vocês conferirem a opinião delas também Tá bom? Deixe seu joinha aqui embaixo se você gostou Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau